Eu não tinha número pra jogar. Eu pegava qualquer camiseta. Aí um dia eu pensei, porra, por que não? Aí pedi a 14, porque a 14 foi o dia que a gente começou a namorar. Ah, que legal. É, aí fiz essa homenagem pra ela. Aí o dia ela me viu jogando de 14, falei, porra, você não jogou de 9 outro dia? Ela falou, não, mas eu tô fazendo isso em homenagem a você. Porra, que lindo isso. Tenho orgulho danado disso que eu fiz. Eu fui 14 a vida toda por culpa dela.